Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A jogada começou com o Lucas, a entrada da hora e ele voltou para o Wellington Rato Que tocou de cabeça para o Lucas, fechou na segunda trave e de cabeça tocou Ela pegou no pé da trave, bateu no Lucas, no Cássio, foi Lucas, Cássio e principalmente Moura Para o fundo do gol, vibra a torcida que conduz o Morumi, Lucas, São Paulo 2, Corinthians 0 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.